Do que adianta dizer que tu estás no controle Se eu faço tudo do meu jeito Do que adianta dizer que eu confio Se tenho medo e penso em estar sozinho Do que adianta dizer que és certo Se me iludou com elogios Do que adianta cantar com os meus lábios Pensando em estar perto E o coração distante Do que adianta dizer que eu não quis Se o perdão pra mim é tão difícil Se o perdão pra mim é tão difícil E o perdão pra mim é tão difícil Não vai a pena Seja a luz que me guia Seja a luz que empeio a minha escuridão Seja a luz que me guia 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 Seja o sol que me guia Eu seja a luz em meio a minha escuridão Eu seja a voz que me orienta Seja a verdade em meio as mentiras Me renova todos os dias Todos os dias Me renova todos os dias